E o que que já tá pegando ela e ela não abriu a boca? E aí a gente vai pegar o pé e aí a gente já descobre mais um monte de coisa. A gente já sabe quando ocorreu um trauma na vida dela, o trauma aquele, aquele da ferida, aquele que toma um outro rumo de vida, aquele que muda o percurso. A gente já vai saber antes dela falar e muitas vezes ela nem sabe que é, como eu citei ontem, ontem, foi ontem, quando eu citei sobre ser do útero, por exemplo, ela não vai lembrar, mas a gente vai saber. E aí a gente sabe o que realmente tem que estimular. A gente sabe os pontos corretos, não é tudo, não é qualquer coisa, não é massagem, mas são pontos específicos, com estímulos corretos, na pressão correta. Pressão é muito importante. A pressão é você saber mensurar com as suas mãos o quanto o estímulo inclusive foi mandado. Olha que doido! A gente já sabe o que você já resolveu ali. A gente já sabe se só ali naquilo que você tá fazendo, se ela já tá tendo resultados. E é dessa forma que um faixa preta tem resultados logo na primeira sessão.